Madan Senki Ryukendo, traduzido como As Crônicas Mágicas de Ryukendo, é uma série Togosatsu japonesa, é a primeira produção da Takara Tomi em parceria com a Weave Corporation. O programa foi exibido às 7 horas da manhã na TV Aichi de 8 de janeiro a 31 de dezembro de 2006, totalizando 52 episódios e dois especiais. O sucesso de Ryukendo levou a Takara à criação de um outro Togosatsu, Tomika Hero Rescure Force. Em outubro de 2008, a RedeTV anunciou que adquiriu da Suentelevix os direitos de exibição da série no Brasil. Em 13 de abril de 2009, às 7 horas da noite, a série estreou dentro do bloco TV Kids, juntamente com o anime Pokémon. A série terminou em 24 de junho do mesmo ano, totalizando 52 episódios apresentados sendo reprisada no horário das 7 e meia da noite, do mesmo bloco infantil. Saiu do ar logo após, mas retornou no horário das 12h30 para apenas algumas cidades do Brasil, sendo posteriormente retirada do ar. Em 8 de abril de 2011, passou a ser reexibida às 13h35 da tarde, dentro de um outro bloco do mesmo programa. Saindo do ar, dia 27 de junho, no dia 8 de julho de 2011, volta a ser exibida sem cortes, no horário das 12h30 às 13h30, dentro de um dos blocos do TV Kids. Ryukendo vai ao ar nas Filipinas, na Hero TV, durante Super Patrol Force, dublado em Tagalong, e Cartoon Network Filipinas, durante Tsunami, dublado em inglês, ele também vai ao ar em Hong Kong, na ATV. Foi ao ar dublado em espanhol, na WKTTV, uma afiliada da Telemundo, em San Juan, Porto Rico. No Brasil, a série foi dublada em português e foi ao ar no bloco TV Kids, da RedeTV, no final de 2009 até 2010. Singapura Media Corp, também foi dublado em Indy, Tamil, Telugu, Bengali e Marath, e está sendo exibida na Índia, desde setembro e outubro de 2011, no Disney XD, Índia, e é chamada apenas Ryukendo lá. Neste especial do cinema geral, vocês vão conhecer a história da série Togosatsu Ryukendo, o último Togosatsu a passar no Brasil, a seguir no cinema geral. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu trago um vídeo bem legal, no especial de hoje eu vou falar sobre uma série Togosatsu, que talvez vocês não se lembram, talvez seus pais se lembram, ou se você era nascido no ano de 2009, talvez você deve ter assistido essa série. O nome dessa série é Ryukendo. Prepare-se para a mais incrível aventura, eles fazem parte de uma poderosa organização secreta. Sua missão é proteger o planeta das forças do mal. Muita ação com esses heróis que não dão mole para os inimigos. Venhão de fogo! E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as dedicações contra a verbo de novo. Então, pegue uma pipoquinha, um suquinho, um refrigerante, um salgado e vamos começar este vídeo. O planejamento para este trabalho começou por volta do início de 2002. Naquela época, Takara, atualmente Takaratomi, procurava um projeto que se tornasse pilar de brinquedos de meninos. Junto com animes como Transformers, ele teve a ideia de entrar em um trabalho live action para separá-lo de animação. No entanto, mais de 10 anos se passaram desde o fim da exibição de Denko, Chojin, Gridman. A última vez que a Takara entrou no negócio de brinquedos e personagens de Togosatsu. E a empresa não tinha o Kino-Hou para montar personagens de Togosatsu. Portanto, decidimos pedir a ajuda de funcionários externos e pedimos a Oji Hiroi, que teve um exemplo bem-sucedido de imagens e brinquedos interligados em Machine Hero Wataru, patrocinado pela empresa para escrever o trabalho original. Depois que a Takaratomi, Shoshiku e Hiroi completaram a aplicação específica de brinquedos de personagens, a produção do programa começou e o trabalho de design começou por volta da primavera de 2003. Os motivos principais como dragão e chave e a cor azul do herói principal foram todos adotados a partir dos resultados de um questionário para crianças. Este programa foi originalmente programado para começar a ser transmitido em abril de 2005, mas devido a várias circunstâncias, foi decidido começar a ser transmitido em janeiro de 2006. Após as filmagens de todos os 52 episódios ter sido iniciada devido a tais circunstâncias, o período de fixação deste trabalho e de março de 2005 a 1º de janeiro de 2006, a TV AIT, a estação de produção, transmitiu um programa introdutório especial antes do início da transmissão e foi transmitido às 6h30 da manhã, às 7h da manhã, todos os domingos da área a canto, etc. Uma semana depois, pelo contrário, a página oficial atualizou o aviso de um episódio antes. Esta obra se passa no fictício centro da cidade de Akibono e uma das características é o cenário e a representação de um herói que protege apenas aquela cidade. A visão de mundo está consciente do filme. Carro-chefe de Shoshiku, Otokuwa Tsuraiko. Além disso, a magia é um dos motivos mais ressaltas que esta foi influenciada pela série Harry Potter, que é uma série de filmes de sucesso desde 2001. Paródias de obras populares famosas como Oduru Daisou Sen e Sonata de Inverno estão espalhadas por todo o programa. A obra-prima de Shoshiku, Otokuwa Tsuraiko, também é uma paródia. Um homem que se parece com Tora-san aparece na peça. O nome de seu personagem não é Torajiro, mas Ryujiro. O sobrenome dos três personagens principais, Narukami, Fudo, Shiranami, são todos referências a peças de Kabuki. Cartazes de paródia de filmes mudos de Shoshiku são colados por toda a cidade e adereços usados nos fundos dos filmes. Também são divertidos. Shogo Yamaguchi, que interpretou o papel de Kenji Narukami, foi escalado para o papel principal, porque Masaaki Arada, que foi o diretor deste trabalho, também foi escalado para Ultraman Tiger Gaiden, The Giant Red Dead in The Ancient Times, Complex Edition. Devido ao fato que ofereceram para aparecer na borda, que estava carregada da composição e direção da convecção do DVD, além disso, a competição entre amigos e novos ídolos, como Hiroko Sato e Fumi Ozukawa, também atraiu atenção inicialmente e foi oferecida a Kondi Higashino o papel de Yuya Tenti. Mas Higashino recusou e Kei Chimizu foi nomeado em seu lugar. Como mencionado, tanto Shoshiku quanto Takara Tomi não tinham o Knoho para lidar com programas de heróis de efeitos especiais. Então a maioria da equipe é externa, além da série Machine Hero Watsuru. Assim como mencionado no original Hiroyoji, que trabalhou no jogo Sakura Wars Series, Keita Memiya foi apontado como o design das criaturas. E o diretor e o roteiro também trabalharam no Super Sentai Series Ultra, Elite e Solidificado. A classificação de audiência geralmente está na faixa de 1% na região de Kanto. De acordo com a pesquisa em vídeo, o que não é alto, mas as vendas de brinquedos e personagens lançados pela Takara Tomi foram rápidas. No entanto, as vendas dos brinquedos da Takara Tomi permaneceram em 2 bilhões de ienes. E a meta de 4 bilhões de ienes não pode ser alcançada. A partir de 28 de agosto de 2006, a estação de transmissão a cabo coreana JTV começou a transmitir sob o título de Medical Hero Ryukendo. E a fabricante coreana de brinquedos Sonokong, que fazia negócios com a Takara Tomi para bonecas de vestido e etc. Vendeu brinquedos de personagens na Coreia do Sul. Como resultado, alcançaram vendas de 4 bilhões de ienes na Coreia do Sul. Akibono é uma pacata cidade nos arredores do Japão, onde as pessoas vivem tranquilamente, sem qualquer perturbação. Porém, a cidade possui um local denominado Ponto de Poder, ou em japonês, Powassupoto, do qual provém enorme quantidade de energia. Essa energia tem atraído ataques de monstros e outras criaturas demoníacas da organização Yamanga, liderada pelo cientista Dr. Warren, cujo objetivo é concentrar grandes quantidades de energia negativa, ou em japonês, Mainasu Eneruji, obtida através dos sentimentos ruins dos seres humanos, como o medo e o pavor, Para ressuscitar o grande rei demônio da organização Fantasma Verde, para deter as constantes investidas das criaturas, foi criada uma organização, a SHOT, que significa Shoot Hell Obduracy Troopers, que se mantém em segredo e luta contra os demônios às escondidas. Paralelamente a isso, Kendi Narukami é um jovem que se muda para a Pacifica Kibono, e é confundido com um demônio logo em sua chegada. Ao mesmo tempo, um exército de soldados de monstros começam a atacar a Kibono, e Kendi se vê diante de um confronto entre a polícia local e os invasores. Após salvar o cachorrinho de um senhor e enfrentar um monstro aranha gigante, Kendi é derrubado e escolhido pelo Gag Hyuken, uma espada mágica com grandes poderes. Ao ativá-la, Kendi acaba se tornando o guerreiro Hyuken, cujo destino é combater a Yamanga. Os guerreiros Madan, no original Madan Zen-shi, são poderosos defensores cuja missão é proteger o planeta das ameaças das trevas. São eles Hyuken, Hyuken, Hyukomo e Hyuken-ho. Para lutar, todos possuem uma arma de combate que serve como dispositivo de transformação em um set de chaves, cuja função pode ser executar um ataque ou invocar seus mechas. O exército de demônios da Yamanga, ou em japonês Madingo da Yamanga, são os principais inimigos da Xhote e dos guerreiros Madan. Seu principal objetivo é juntar energia negativa, gerada quando os humanos têm sentimentos ruins como medo e pavor para reviver seu rei. Fantasma Verde, há séculos, os guerreiros Madan ancestrais, Mestre Hyuken e seus dois companheiros lutaram contra o Grande Rei em uma árdua batalha. Mesmo não conseguindo derrotá-lo, já que somente o Mestre alcançou a forma suprema, o ataque conjunto dos heróis tirou energia suficiente do demônio, ao ponto de reduzi-lo a um estado larval, vivendo dentro de uma esfera oval esverdeada até o dia em que pudesse novamente despertar antes de morrer nu. Enquanto o Fantasma Verde obteve a chave máxima do Mestre Hyuken e dividindo-a em três partes, guardou-as nos corpos de Blade Gold, Rock Rinsome, Conde Blood, fazendo-os imortais nos tempos atuais. Os vilões desejavam ressuscitá-lo para que percebam a proteção e ganhe posição dominante sobre o planeta Terra. Atirador Magma Hyugomo, em japonês, Madan Jushi Hyugen-no, especial com duração de 10 minutos, conta a história de Fudou, desde sua atuação como detetive do Departamento de Investigações de Akibono e sua amizade com Go Hyugen, até sua primeira missão como guerreiro Madan revela a origem de Hyugen-no, bem como a do Terno, Raidin e o motivo do uso intenso da força de vontade durante as batalhas. Madan Senki Hyuken do Especial, Episódio Zero, especial lançado no DVD da série, serve como um episódio zero narrando os acontecimentos do episódio piloto, bem como apresentado os brinquedos da série. Em abril de 2006, o DVD foi lançado em 27 de abril de 2007, um total de 13 volumes com 4 episódios cada, Masayuki Fujisawa, em Mensal Magazine-Z, Hisashi Matsumoto, em Michao e o mangá de Naoto Tsushima, no site oficial da Takara Tomi. A antologia Madan Senki Hyuken do, que é uma compilação das três obras e algumas ilustrações recém-desenhadas, foi lançada em 23 de outubro de 2006. A edição limitada especial vem com Magic Fourth Man Hyuken do Clear Body and Planetiverse, da Micro Action Series, de Micro Man 200X, que também inclui personagens dessa obra. A RedeTV exibiu uma única série Togosatsu em sua programação oficial, e a última, lançada na TV brasileira até o momento, Madan Senki Hyuken do, ou Hyuken do, era uma produção da Takara Tomi, exibida originalmente nas manhãs de domingo pelas emissoras TV Tóquio e TV Aite. Entre 8 de janeiro e 31 de dezembro de 2006, chegou ao Brasil quebrando um jejum de 9 anos sem lançamento de uma série do gênero. Nas nossas telinhas, a emissora de Alphaville havia exibido anteriormente as séries Jiraya e Mask Man, ainda em uma fase experimental, quando os donos Amil Kari, D'Alevo Jr. e Marcelo de Carvalho compraram as concessões da extinta Rede Manchete em fevereiro de 2000. A Record lançou Ultraman Antiga, porém nunca exibiu os episódios finais durante a primeira exibição, nem das breves reprises de 2001 e 2002. Ambas eram restritas para São Paulo. Houve ainda uma única exibição na Rede 21, entre 9 de maio e 7 de julho de 2005, com direito à exibição dos episódios finais que faltavam. A versão brasileira de Ryukendo foi realizada no estúdio paulista Centauro, e a tradução foi baseada numa versão em espanhol, cogitava-se na época que um fã de Togosatsu teria trabalhado no processo. Mas até hoje a gente não sabe o seu paradeiro, e muito menos a sua identidade. Nomes foram adaptados como Jamanga para Yamanga, Hyugono para Hyugunho, Jack Moon para Yak Moon, etc. Estranhezas à parte, a escalação das vozes foi ótima. Wendel Bezerra, o dublador do Goku, emprestou a sua voz marcante para o herói título. Segundo informações do site na telinha, a estreia cravou 4,7 pontos de média, com picos de 5,4. Uma ótima audiência para os padrões da emissora, que costumava registrar média de 3 pontos até então. A primeira semana teve corte de 5 minutos por episódio, para adaptar ao horário do extinto telejornal Notícias da Sete, que começava mesmo às 7h20 da noite. A duração original de 25 minutos por episódio, aliás, a série nunca teve bricks comerciais na rede TV, mesmo ainda sendo anunciado para às 7 horas da noite. O programa infantil estava começando com 5 minutos de antecedência. A Focus Filmes anunciou o lançamento de Rio Kendo em menos de um mês. De exibição na TV, a primeira box estava programada inicialmente para 17 de junho, e o material trazia os primeiros 13 episódios e mais uns cards. Mas como era tradição da distribuidora de home video Rio Kendo, foi adiado para 8 de julho. A versão tema de abertura chegou a ser gravada por Ricardo Cruz, mas infelizmente acabou não sendo incluída no material do vídeo. Agora, pessoal, vamos ver a versão em português da abertura de Rio Kendo. Vida a chave mágica, faça acontecer! Seus sonhos se materializarão, erga os seus punhos até te deterar. Sua alma é um dragão, levante a espada e a justiça virá. Vá sem medo, corte a escuridão, nada, 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 não sei o que... Rio Kendo! Agora vamos ver as curiosidades sobre a série Rio Kendo. 10. Curiosidades sobre a série Rio Kendo 1. A série foi adquirida pela RedeTV em outubro de 2008, antes disso, em 2007, surgiram boatos de que a série seria exibida, porém nada foi confirmado. Finalmente, em 13 de abril de 2009, a série estreou na RedeTV no horário das 7 horas da noite, dentro do bloco TV Kids. foi concluída em 24 de junho de 2009, com todos os episódios transmitidos. 2. A empresa Focus Filmes lançou um box contendo os 13 primeiros episódios no fim de 2009 em DVD, porém, devido a baixa repercussão de vendas, segundo Alfonso Lutti, gerente de marketing da empresa, foram vendidos apenas 10% da triagem inicial. A série foi descontinuada e não há planos para lançar os episódios restantes. 3. A série é a terceira do gênero Togosatsu, a ser exibida pela RedeTV. Anteriormente, a Rede havia posto no ar os episódios Jiraiya e Maskman, em 1999, bem como o primeiro Togosatsu, originalmente trazido, a ser exibido no Brasil desde 2000, quando a Rede Record exibiu Ultraman Tiga, no extinto programa Eliana e Alegria. 4. A dublagem da série foi realizada na Centauro, devido ao contrato da Suentelevics, tem por base a dublagem em espanhol, devido a isso, alguns nomes sofreram mudanças em relações ao original. Rio de Inho tornou Rio Inho, Ja Manga virou Yamanga, Jack Moon se tornou Yak Moon, entre outras. Os mechas dos guerreiros, que no original se chama Ju-ô, são pronunciados como Inho. Além disso, os golpes e a transformação dos heróis pareceram ter sido traduzidos diretamente na língua espanhola, sem qualquer adaptação do japonês original. Da mesma forma, algumas piadas perderam parcialmente o sentido, como Kendi, chamando o Fudô de Don. Originalmente, Kendi chama de Oussan, e pode ser traduzido, mas corretamente como coroa, velho e etc. 5. Os heróis, após transformarem-se, dizem seus respectivos nomes, seguindo da palavra Raidin, traduzido na dublagem como Despertar. Na série real, o significado deste termo não é revelado, porém, no mangá oficial da Takara, a palavra escrita como, Raishin, cujos Kendis, significam, respectivamente, vir, tornar e Deus. Logo, o sentido do termo, seria tornando-se um Deus. 6. Devido a excelente audiência da série, em sua primeira semana de transmissão, cerca de 4,7 pontos com picos, de 5,4, a RedeTV passou a exibir, os episódios na íntegra, sem os cortes que, espremiam os episódios, que possuem, entre 23 e 25 minutos. Nos 20 minutos de exibição, desde então, 21 de abril, a série vem, sendo exibida por completo, com abertura de cerramento. Parte chave, do episódio exibido, uma série de, recapitulação, do evento mais importante, e prévia do próximo episódio, demonstrando, a boa audiência, e sucesso que a, série vem conquistando. 7. Os nomes dos três guarda-costas, de Lady Gold, Gunn-Mad, Europa, e Phobos, vem dos satélites, planetas, Júpiter e Marte. 8. Embora a história se passa, na cidade fictícia de Akebono, no original, Akebono-cho, A série foi filmada, na região metropolitana, de Tóquio, e diversas locações, da capital, foram incorporadas, a história, a torre de Akebono, é nada menos, do que, a famosa torre de Tóquio, assim como, o auditório, do episódio 35, é o auditório, central da cidade. 9. No longa metragem, da série, Tomi Kairi, o Rescure Force, também produzida, pela Takara, Rescure The Marte Train, de 2008, os atores, Chogo Yamaguchi, que fez o Kendi, o Gain, que fez o Fudo, e, Koei Kuroda, que fez o Koichi, fazem uma participação especial, reprisando seus papéis, na série. 10. As BGMs, de Ryukendo, foram compostas por, Michiro Oshima, que também ficou responsável, pelas trilhas sonoras, de, Full Metal Alchemist, e, Press Guardians, e, Sailor Moon. Pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho, para ativar as notificações, quanto a verbo de novo. E também, compartilhe esse vídeo, nas suas redes sociais, e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like, para que o YouTube, recomenda meus vídeos, para outras pessoas, e também, para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar, que vocês não estão gostando, dos meus vídeos. Assim, o YouTube vai parar, de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal, é fácil. Só basta você, aí embaixo, e no botão, onde está escrito, inscreva-se, você clica, e também clica no sininho, para ativar as notificações, quanto a verbo de novo. E pessoal, e é de graça. E sabe pessoal, eu gostava muito, de assistir a série Rio Kendo. É, quando eu era criança, eu assistia muito Rio Kendo, não perdi nenhum episódio. E pessoal, e mais uma coisa, se você já assistiu a série Rio Kendo, escreve aí nos comentários. E também, se vocês tem alguma ideia, para um outro especial, que eu posso falar sobre algum desenho animado, antigo, ou uma série Togosatsu, escreve aí nos comentários. E pessoal, muito obrigado, por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo, e... tchau! 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 Tchau!